Assim como as plantas, também os homens crescem, uns na luz, outros nas sombras. Há muitos que precisam das sombras e não da luz. Cao Jung, o livro vermelho nenhum de nós é tão bom quanto gostamos de pensar. Possuímos impulsos animalescos por sexo e poder. Temos um lado cruel e agressivo que pode causar grandes danos aos outros e tendemos a negar nossas falhas e fraquezas. Mas o que negamos não desaparece, afunda no inconsciente e se reúne no que Cao Jung chamou de sombra. Neste vídeo vamos explorar como confrontar a sombra e integrar os seus elementos na nossa personalidade e é um meio de rejuvenescer a nossa vida e curar um mundo dividido. Só o homem que atravessa esta escuridão pode esperar fazer mais progressos. Cao Jung, Yoga e o Ocidente Para que uma sombra seja projetada, um objeto deve impedir o caminho da luz. O objeto que projeta nossa sombra psicológica é nossa persona. Persona é uma palavra latina que significa uma máscara usada por um ator. Na psicologia junguiana, a persona representa a máscara metafórica que usamos no mundo social. É a coleção de traços de caráter que queremos que os outros acreditem que nos definem ou, como escreve Jung, a persona é. Uma espécie de máscara, projetada, por um lado, para causar uma impressão definitiva nos outros, e por outro, para ocultar a verdadeira natureza do indivíduo. Cao Jung, Dois ensaios sobre psicologia analítica A construção de nossa persona começa cedo na vida, à medida que aprendemos quais elementos de nosso caráter obtém a aprovação de membros da família, colegas e da sociedade em geral, e quais são rejeitados. Os primeiros integramos em nossa persona, os segundos nos escondemos atrás dessa máscara. Com o tempo, porém, para não nos sentirmos uma fraude, a maioria de nós se identifica com nossa persona e, no processo, esconde traços de caráter indesejados não apenas dos outros, mas também de nós mesmos. Esses traços de caráter são reprimidos e se reúnem no inconsciente para formar a sombra. A sombra é a parte inferior da personalidade, soma de tudo. Elementos psíquicos que, devido à sua incompatibilidade com a atitude consciente escolhida, da persona, têm sua expressão negada na vida e, portanto, se fundem em uma personalidade fragmentada, relativamente autônoma, com tendências contrárias no inconsciente. Cal Jung, memórias, drãs, reflexões os conteúdos reprimidos de nossa sombra não ficam adormecidos no inconsciente, para nunca mais serem ouvidos. Em vez disso, operam de maneira autônoma, atrás dos holofotes da percepção consciente. Uma forma de a sombra se manifestar é através da projeção, onde percebemos em outros indivíduos, grupos, nações, raças ou partidos políticos as fraquezas, falhas e males que residem dentro de nós. Ou, como disse Jung, ainda atribuímos ao outro todas as qualidades mais inferiores que não gostamos de reconhecerem nós mesmos, e, portanto, temos que criticá-lo e atacá-lo, quando tudo o que aconteceu foi que uma alma inferior emigrou de uma pessoa para outra. O mundo ainda está cheio de bodes expiatórios, assim como antigamente fervilhava de bruxas e lobisomens. Cal Jung, civilização em transição elementos de nossa sombra também encontram expressão em nossa vida cotidiana afetando nosso humor e comportamento. Pois os traços de caráter, instintos e desejos que reprimimos apodrecem no inconsciente, criando uma tensão entre nossa personalidade consciente e a personalidade dissidente autônoma da sombra. Em momentos de estresse ou conflito, quando a nossa mente consciente é incapaz de manter fechadas as portas do inconsciente, a sombra revela-se, e muitas vezes com consequências prejudiciais. Há pacientes que se gabam de que para eles o lado sombrio não existe. Eles nos asseguram que não tem conflito, mas não percebem que outras coisas de origem desconhecida atrapalham seu caminho, humores histéricos, truques dissimulados que pregam em si mesmos e em seus vizinhos, uma inflamação nervosa no estômago, dores em vários lugares, irritabilidade sem motivo e uma série de sintomas nervosos. Cal Jung, dois ensaios sobre psicologia analítica em vez de negar a sombra. Estaremos muito melhor servidos iluminando esse lado sombrio de nosso caráter. Confrontar a sombra começa com a aceitação de sua existência e a compreensão de que a personalidade que retratamos para o mundo, e nosso senso consciente de nós mesmos, não nos representa na totalidade. Uma vez aceitas, autorreflexão e autocrítica honestas podem revelar algumas das características das quais temos nos escondido. O bom e o mal explica Jung. Estão fadados a vir à luz em um nós, se, nós, desejarmos, como, nós, deveríamos, viver sem auto-engano ou auto-ilusão. Cal Jung, memórias, drãs, reflexões mas nem todos os conteúdos de nossa sombra podem ser confrontados voltando-nos para dentro, pois alguns elementos de nosso caráter foram empurrados muito para as profundezas do inconsciente. Para desenterrar estes elementos, podemos usar algumas tácticas diferentes. Em primeiro lugar, devemos tomar conhecimento de quaisquer características nas outras pessoas que desencadeiem uma reação emocional particularmente forte, pois isto é um sinal de que a mesma característica reside dentro de nós. Outra tática é perscrutar a sombra de alguém próximo de nós, uma tarefa que normalmente é mais fácil do que perscrutar a nossa própria sombra. Pois embora alguns aspectos da sombra sejam pessoais, muito do que ali é depositado é influenciado por tendências sociais e culturais, e portanto, partilhado entre os membros da nossa sociedade. Um traço de caráter que rejeitamos provavelmente foi rejeitado por um irmão ou amigo próximo. Se pudermos aprender sobre a sombra deles, pistas sobre a nossa serão reveladas. Cheguei à conclusão de que o que há de mais individual no homem é certamente a sua consciência, mas sim a sua sombra. É muito menos individualizado, a razão é que um homem se distingue dos seus semelhantes mais pelas suas virtudes do que e pelas suas qualidades negativas. Cal Jung, questões fundamentais da psicoterapia um dos muitos benefícios de obter maior conhecimento de nosso lado negro é que isso cria um contraste que permite que o bem de nosso caráter se destaque com maior destaque. Ou, como escreve Jung, quando confrontamos a sombra, de repente. Veja os dois lados. Tornamos-nos e conscientes não apenas de nossas inferioridades morais, mas também, automaticamente, de nossas boas qualidades. Nós dizemos com razão, não posso ser tão mal assim. Confrontar uma pessoa com sua sombra é mostrar-lhe sua própria luz. Cal Jung, civilização em transição Confrontar a sombra também reduz a capacidade de nossas falhas e fraquezas de causar estragos em nossa vida. A consciência de um problema de raiva, egoísmo, ganância ou agressão, ou de uma obsessão ou compulsão, nos dá a oportunidade de exercer um mínimo de controle sobre isso. Podemos nos esforçar para superar a falha, ou pelo menos minimizar seu dano potencial, pois, como explica Jung, o psiquiatra sabe que certas forças inconscientes perigosas podem ser tornadas inofensivas, ou pelo menos controladas, se forem tornadas conscientes, isto é, se o paciente conseguir assimilá-los e integrá-los à sua personalidade. Cal Jung, Collected Works Vol. 18 Na sombra, também descobrimos impulsos instintivos de agressão, poder e sexo, que contém imensas quantidades de energia. Ao tomarmos consciência destes impulsos e sublimá-los, isto é, colocá-los ao serviço de fins mais elevados, estes impulsos podem capacitar-nos, motivar-nos a assumir os riscos necessários para uma vida plena e até estimular a nossa criatividade. Somente abaixo podemos encontrar a fonte ígnea da vida. Cal Jung, Psicologia e Alquimia à sombra contém mais do que apenas instintos animalescos, falhas e fraquezas. É também o lar de pontos fortes de nosso caráter que reprimimos como resultado de uma educação pobre ou de adaptação a uma sociedade doente. Algumas pessoas, por exemplo, negar a sua inteligência, criatividade, determinação ou capacidade de agir desafiando figuras de autoridade corruptas. A sombra, escreve Jung, não consiste apenas em tendências moralmente repreensíveis, mas também exibe uma série de boas qualidades, como instintos normais, reações apropriadas, insights realistas, impulsos criativos, etc. A sombra é, por um lado, uma fraqueza lamentável e repreensível, por outro lado, a instintividade saudável e o pré-requisito para uma consciência superior. Cal Jung, Ion para aproveitar o lado positivo de nossa sombra, é necessário mais do que apenas observar o que reside em suas profundezas. Devemos integrar conscientemente os elementos da nossa sombra no nosso caráter e permitir-lhes expressão na nossa vida cotidiana, ou como escreveu o renomado aluno de Jung, Eric Newman, o reconhecimento e a aceitação da sombra pressupõem mais do que uma mera vontade de olhar contra o irmão sombrio, e depois devolvê-lo a um estado de supressão onde ele definha como um prisioneiro em uma prisão. Trata-se de conceder-lhe liberdade para participar da própria vida. Eric Newman, psicologia profunda e uma nova ética reconectar-se com o lado positivo de nossa sombra, minimizando os efeitos de seu lado negativo e integrando tudo em nosso senso consciente de si mesmo, produz um caráter que tende ao ideal de totalidade, que Jung acreditava definir o psicologicamente saudável. À medida que nos aproximamos de um estado de totalidade, nos tornamos mais atraentes para outras pessoas. Pois o ser humano possui uma suspeita instintiva daqueles que parecem bons demais e que se identificam demais com sua personalidade. Sabemos que por baixo de uma personalidade brilhante esconde-se uma sombra escura e perigosa. Muito mais atraente é o caráter completo, o homem inteiro, que conhece não apenas seus pontos fortes, virtudes e potencial para o bem, mas também suas fraquezas, falhas e potencial para o mal. O como escreve Jung. A sombra pertence à totalidade da personalidade, o homem forte deve estar fraco em algum lugar, em algum lugar o homem inteligente deve ser estúpido, caso contrário ele é bom demais para ser verdade e recorre à pose e ao blefe. Não é uma velha verdade que a mulher ama mais as fraquezas do homem forte do que a sua força, e a estupidez do homem inteligente mais do que a sua inteligência? O amor dela quer o homem inteiro. Cao Jung, civilização em transição àqueles de nós que aceitarem o desafio de enfrentar a sombra também ajudarão a curar um mundo dividido. Pois quando enfrentamos a sombra, retiramos as nossas projeções e deixamos de participar na criação desenfreada de oponentes políticos ou membros de uma raça, religião, etnia ou gênero diferente. Se imaginares alguém que é corajoso o suficiente para retirar todas estas projeções, escreve Jung, então você tem um indivíduo que está consciente de uma sombra bastante espessa. Tal homem se viu confrontado com novos problemas e conflitos. Ele tornou-se um problema sério para si mesmo, pois agora não consegue dizer que eles fazem isto ou aquilo, estão errados e devem ser combatidos. Cao Jung, psicologia e religião, ocidente e oriente muitas pessoas veem todos os problemas da sociedade e todos os problemas de outras pessoas, mas não conseguem perceber o problema muito mais sério que reside dentro de si mesmas. Eles não conseguem perceber que são um personagem dividido em dois, e até enfrentarem o lado sombrio, apenas amplificarão a hostilidade e a divisão do mundo moderno. O homem que confronta sua sombra sabe que tudo o que há de errado no mundo está nele mesmo, e se ele aprender a lidar com sua própria sombra, terá feito algo real para o mundo. Ele conseguiu assumir pelo menos uma parte infinitesimal dos gigantescos e não resolvidos problemas sociais dos nossos dias. Como alguém pode ver direito quando nem sequer vê a si mesmo e a escuridão que inconscientemente carrega consigo em todas as suas relações.